16, 16 O dia que eu para de beber Eu vou tolar o porro e preocupar eu morar Porque eu sou tanto estresse e sou filho de Deus Se até você tomar uma pinga eu vou embriagar Que é embriagar A minha mãe não vem a rolar Leitura que passou da hora Deixa eu andar o pico, a pena esmorrar Virar no mar e eu não vem a rolar Leitura que passou da hora Deixa eu tomar um pico, a raiva da história No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Só que fico em canivete Sete dias sem can No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Só que fico em canivete Sete dias sem parar No dia que eu quebrar o tabu Eu vou mandar um motora pra desenganar Porque eu sou tanto estresse e sou filho de Deus No dia que eu para de fumar Se até eu não tem problema E vamos comer E virar Ah, 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 ah Virar se a polícia não vem me enquadrar Oi, filho de que passou a hora A ligar disse a galera que vai andando a roda E, afinal, ah, ah, ah Virar se a polícia não vem me enquadrar É muito quem tá por fora Se a caminha em circuito deve ser na hora No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Joga em pinga e canivete Sete dias sem parar No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Joga em pinga e canivete Sete dias sem parar No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Joga em pinga e canivete Sete dias sem parar No dia que eu para de beber Na hora que eu para de fumar Joga em pinga e canivete Sete dias sem parar Sete dias sem parar Sete dias sem parar Chora Rita, a música é nossa O dia que eu para de beber Pra todos bebês que não gostam de beber Que gostam de beber, vai aparecer a beber See ya, see ya See ya